Música Olá, o programa Aplauso está no ar. Hoje nós fazemos uma viagem pelo mundo da literatura. O que que o Malasatis tem? O que que o Malasatis tem? Conta mentiras como ninguém. O sarau de contação de histórias mostra que é possível trabalhar o ensino da língua de uma forma lúdica e descontraída. Essa ideia surgiu a partir da minha participação num projeto que já existe aqui na UFSM, que é o projeto Ateliê de Textos e que foi premiado inclusive em 2013 com o prêmio RBS de Educação e que é coordenado pela professora Cristiane Fuser. Então eu entrei como colaboradora desse projeto agora em março e nós duas pensamos que seria interessante fazer uma oficina de contação de histórias aqui na UFSM de escrita criativa e dentro desse projeto de oficinas propiciar um sarau de contação de histórias. O que que o Malasatis tem? O que que o Malasatis tem? Conta mentiras como ninguém. O que que o Malasatis tem? O que que o Malasatis tem? Conta mentiras como ninguém. O que que o Malasatis tem? Conta histórias que vocês veem. O que que o Malasatis tem? Eu vim, eu vim de muita longe, pois eu vim lá de Guarapuava, lá do Paraná. A pé, olha as boias no meu pé. E aí eu tava chegando nessa cidade do sul aqui, Santa Maria. E você sabe que bem letrada ali de Santa Maria, tem uma casinha assim, sabe? Mas não é uma casinha qualquer não. É uma casinha com horta e com tomar e galinheiro e chiqueiro. E tem até uma chaminé saindo fumacinha. E foi aí que eu pensei que deve ter comida gaudelha muito boa. E bati na porta. Oh, na casa! Oh, na casa! E abri uma veia. Tarde? Tarde, minha senhora! Eu sou o Pedro Malasatis, andarilho nesse país. Venho caminhando desde o Paraná. A senhora não teria assim, qualquer coisinha pra alguém que tá esfomeado, com sede, cansado assim? Pra quem ou de feijão que seja? Não, não tem nada. Nada? Nada. E essa pedra, minha senhora? Olha essa pedra no seu jardim. Que pedra maravilhosa! Grande! A senhora sabe que se faz uma sopa econômica? Receita da minha bisavó portuguesa. Uma sopa de pedra. A senhora já ouviu falar? Não, e quais são os ingredientes? O chips. Uma pedra que se lava bem, lavadinha. Uma panela, água e fogo. O senhor me ajude aqui a pegar essa panela de ferro grande. Eu sou muito velha, eu não tenho mais força. Bote aqui. E aqui? No fogão a lenha. Ah, tá certo. O senhor vá lá nas lenhas, pegue duas toras bem grandes. E bote aqui pra fazer um fogo bem forte. Ah, pode deixar aqui, ó. Tá tudo aqui, senhor. E naquela talha de barro tem água. Pode trazer, usar toda a água. Ai, mas que tá pesando. Tá certo. Porque a água eu ajo. E agora aperta. Aí, ó. Ah, a senhora... Tá sentindo o cheiro? Não. É que farta, assim. Um alho, uma cebolinha, um temperinho verde. A senhora não tem, assim, na sua horta, por acaso? Não. Não tem. Mas, senhor, não tem vizinho, pelo menos? Tem. Então pede pros vizinhos. Eu tô muito velha pra ficar batendo nas portas dos outros. Ah, se a senhora me der licença, peço eu. Pois então, vá. Esses projetos surgiram da seguinte ideia, de que a universidade deveria preparar os alunos, em especial os alunos da pedagogia e das licenciaturas, pra prática de sala de aula. Dentro dessa visão de que a sala de aula é uma experiência sui generis, exigente, e que muitas vezes é dada muita teoria e pouca prática, eu escolhi dar aulas mais práticas. Que preparassem, então, as alunas da pedagogia, que é a maioria das que frequentam a minha oficina, e outros alunos, professores da rede pública de Santa Maria, alunos das licenciaturas da UFSM, pra entrarem em sala de aula e darem, por exemplo, aulas de literatura, aulas de língua portuguesa, pra esses alunos com criatividade, aproveitando a imaginação dos alunos, aproveitando o potencial dos alunos, criando um momento também de ludicidade, de prazer, e não só de exigências em sala de aula. Então essa é a ideia. Então aprender a literatura, aprender essa parte de letras, é possível de uma forma mais lúdica? Absolutamente, é possível, sim, e deve ser assim. Ou não teremos leitores, porque se você dá a literatura de uma forma que você obriga a criança a ler, até que ela não está preparada para ler, ela vai se sentir inibida. Então a literatura é, antes de mais nada, uma arte. E toda arte exige fruição, exige prazer. Então o ensino da literatura deve ser o ensino da fruição. O ensino da literatura deve ser o ensino da fruição. O ensino da literatura deve ser o ensino da fruição. E o ensino da literatura deve ser o ensino da fruição. Se lhe formou a corrida a vir E o ei ladei lade o rei por a vir E de que já a pessoa A longe a sãs amã Nunca é que vai Eu estava desfilando em Nova York E foi nesse desfile que eu conheci O jogador de futebol do Real Madrid Forte, maravilhoso, lindo e milionário E nós fomos apresentados E eu me apaixonei por ele Ele se apaixonou por mim E me disse Vamos nos casar? Mas mora onde, amor? No meu castelo, na França Ah, e o seu castelo tem essas coisas Basiquinhas tipo piscina Churrasqueira Campo de futebol Campo de golfe Tem tudo Tem para todo o teu conforto Ah, que maravilha Então eu aceito me casar Tchau Então nós nos casamos E foi o evento do ano Aparecemos na CNN Na TV Globo Na revista Caras Na revista Vogue E em todos os lugares Que vocês imaginem E aí, depois de tudo isso Quando chegamos no castelo Eu notei que ele estava diferente Amor, o que você tem? Eu não te avisei nada É que eu preciso ir para a Itália Para jogar no campeonato europeu Mas Tu fica aqui Tu deve ficar com toda a segurança Tu pode chamar os teus parentes Fazer uma festa Chamar a tua família Eu até vou te alcançar As chaves Está aqui, ó Essa é a chave do cofre Tá? Que tu precisar Tu vai lá e pega Ai, querido Estou tão chaleirosa Imagina As chaves A chave do cofre É, aí Me diz uma coisa Essa chavinha aqui É de um cofre também? Não Essa é a chave do porão Aquele mais lá embaixo Mas está muito sujo Você não deve ir lá Está com muita barata Muito rápido Eu não Eu não mandei limpar É Então tá, querido Tudo bem Eu não vou no porão Eu vou Eu vou Aí Eu fiz A festa Foi Foi uma balada maravilhosa Com todos os meus amigos E parentes E bem no dia da festa A minha irmã Aquela irmã Veio falar comigo Quando eu disse Quando eu disse pra ela Que o meu marido Tinha me dado A chave Do cofre Ela olhou pra mim E disse Grande coisa Marido e mulher É assim mesmo? Ah, Luana Mas olha como ele é generoso Todo esse castelo Só pra mim E daí Casou com ele Tu tem direito É E essa Chavinha também De cofre, mana Então é a chave do porão Ele disse que só tem rato Barata Ele é maniático Por limpeza Mas ele esqueceu De mandar a faxineira lá O espetáculo foi montado Se baseando Em experiências já De contação de história Em teatros E pro Sesc Em que se faz o seguinte Se usa música Se usa coreografia Um figurino básico Neutro Acessórios E muitas histórias Adaptadas Versões Adaptadas Dos contos Por exemplo Do Perrou Barba Azul Para o século XX Onde o Barba Azul É um jogador de futebol Casado com uma modelo Por exemplo Então nós adaptamos Uma série de histórias Para o público Daqui de Santa Maria Estamos usando Uma história Do Simões Lopes Neto Que certamente Vai haver Bastante empatia Identificação Do público Então foi pensando No público Que histórias A gente poderia usar Até para um público Universitário Adulto E criando Então todo um esquema Muito mais próximo Do espetáculo E do teatro Do que De uma simples contação Tanto chamei Que ele veio Você sabe Quem é o Babalú É esse homem Todo coberto De vales Que anda por aí Varrendo o chão Para a frente Andando pelos matos Escondido No cemitério Dizem que ele anda Todo tapado Porque o corpo dele É coberto De feridas Mas eu nunca Vi ferida nenhuma Eu vou Eu vou seguir Esse homem E eu vou descobrir O que que tem Por debaixo Dessas palhas Ai, mas já passou Tanto tempo Ai, esse homem Não se destapa nunca Eu vou me descansar Debaixo dessa árvore Para descansar um pouco Ai O Babalú Está se lavando Na beira do rio É agora Eu vou me transformar Em vento E vou tirar Essas palhas Do cobre esse homem Vú 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 Satisfeita Olha Mas Babalú O teu corpo É perfeito Tu não tem Ferida Nenhuma Isso Não é verdade Mas como não Olha só A pele É perfeita Ai O cabelo É bem bom Bem bonito Me mostra Sorrisante Olha os dentes Bem brancos Bem bonitos Mas Babalú Por que que tu mente Por aí Que tu é todo machucado Se tua pele é perfeita Não tem ferida Nenhuma Porque eu era O homem mais Inferidado Da África Nem os animais Me suportavam Até o dia Que eu pedi A Iemanjá Que por favor Me curasse E entrei Nas águas Do mar E fui entrando Entrando E as águas Foram me cobrindo E quando eu saí Do oceano Não tinha mais Ferida Nenhuma Mas Babalú Tu lindo Desse jeito Por que que tu Continua te tapando Com esse monte De palha Justamente Porque eu não quero Ser assediado Por Deusas Intrometidas Como você Ouça uma coisa O que você descobriu É um segredo Está proibido De contar E eu Eu quero Viver sozinho No meio da mata Entendeu bem Eu vou me vestir Com as palhas De novo Eu e o meu colega Kleber Nós fazemos parte De uma trupe De contadores De história Que se chama Quem conta um conto E ele veio Especialmente De Porto Alegre Então Para compor Esse espetáculo Junto comigo É muito importante A questão da autoexpressão Então Tirar os pudores Do aluno De falar uma outra língua Uma língua estrangeira Uma língua adicional E com naturalidade Então De maneira artística Lúdica Trabalhar a autoexpressão E o uso artístico Da linguagem Também Aí eu fui para a janela E bem nessa hora Chegou uma mula Uma mula enlouquecida Que não parava de gritar Parecia até que estava apaixonada E ficou gritando E ficou gritando sem parar Por favor Por favor Eu vou abrir a porta Para o senhor Entre Venha Venha tomar um café Seu João Tem uma coisa importantíssima Para lhe falar Sente por favor Aqui para o senhor Um café feito na hora E eu não esqueci O que o senhor mais gosta Bruninha de milho Feita por mim Receita da mamãe Tá boa Mas sabe Seu João Ai que eu nem sei Como lhe falar essas coisas O senhor não quer Seguirar o chapéu Para casa Ai que Que calor Eu nem sei Como lhe dizer Mas assim O senhor tem um cabelo Tão bonito Até parece Tony Ramos Obrigada A senhora Ele tem uns olhos Que parecem um farol Ah mas é Isso não é boniteza Boniteza mesmo É serpreendada Eu lavo Eu passo Eu cozinho Eu casa Que tudo é delicioso Ah eu faço cada coisa Nessa casa Então Vai morar lá na minha casa Vamos casar Então tá Vamos casar E assim Nós vamos para a igreja Até cantando Até meu amor Fomos cantando bem assim Vem cá Vamos A igreja cantar Sou caipira Pira-pira Por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro Em fundo Tem na minha vida No espetáculo A gente tem um figurino neutro Que seria um macacão preto E usamos elementos Então panos coloridos Chocalho Chapéus Esses elementos são elementos cênicos Que nós usamos para mostrar os personagens Lenços também E para caracterizar os personagens E também para caracterizar as ações Por exemplo Tem um chocalho Que chama uma deusa africana E que também vai servir de machado Numa história do Barbazul Então Às vezes um único elemento Ele vai ter diversas funções O chapéu de palha É pedra E é chapéu também Na história do Pedro Malazartes Então É esse uso de objetos E de elementos Que a gente faz Para caracterizar os personagens E para dar um colorido Nas histórias também A ideia é estimular a imaginação Dos espectadores Então Exatamente A ideia é que Existe uma fórmula em poesia Quanto menos Melhor Ou seja O menos é mais E nesse caso No teatro Ou na contação de histórias Também Essa fórmula funciona Ou seja Quanto mais Se estimular a imaginação Com poucos elementos Melhor E foi aí No casório Da Cia Calapa Que eu sei se o que é O que é A moça Não se aguentava Com aquela história Triste 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 Chorando Que nem sei O noivo do lado O tal do Assoriano Esse Muito do faceiro E foi bem Gritar E o dono da festa Querendo pegar o índio Querendo pegar o índio Reduzo E o índio Reduzo Peleando Sim Mas bem que ele fugiu Da índio Reduzo Se escondeu Debaixo Na mesa Pulou Pela janela E se foi E se foi E aí Acabou o casório Porque A moça Foi se encontrar Com seu amado Melancia E coco verde Se a Calapa E seu gostinha Se encontraram E acertaram O casamento deles E o programa Aplauso Fica por aqui Obrigada pela sua companhia Ai, ai, ai Tá chegando a hora Eu não posso mais ficar Um minuto com você Como assim? Não posso ficar Mais nem um minuto Com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro Em Jassanã Se eu perder esse trem Música Música